Quais tantos news Já não dá pra ficar sem teu amor Mesmo sozinho não consigo olhar para outro homem Quais tantos news, não estrago nada Pra te ter, fiz de tudo um pouco Me indiquei carinho ao tentar que fosses o meu homem Eu tento fugir de ti Mas da noite, oh, tu ligas pra mim Logo eu que não sei resistir Tu estás no meu caminho Cuida de mim Prometo que Eu não vou ser apenas uma Cuida de mim Prometo que Eu não vou ser apenas uma Fala, amor, eu sei Dos sapos que eu tive que engolir Que não me valorizei E já devia desistir Mas o que eu vi, amor É que por dentro escondias Palavras doces, amor Que mais ninguém ouvia Todas as modifiquei Teu coração mudei Não estrago nada Oh, me duvido também Ver que hoje é o meu rei E logo eu que não sei resistir Tu estás no meu caminho Cuida de mim Cuida de mim Prometo que Eu não vou ser apenas uma Cuida de mim Prometo que Eu não vou ser apenas uma Que te beija Que te ama Que te abraça Que te chama amor Que te beija Que te ama Que te abraça Que te chama amor Quase tanto news Não estrago nada Que te chama amor Que te ama Que te ama Que te ama Que te ama Que te ama